Fala meu povo! Minha gente, é o seguinte, hoje é feriado, estadual, eu tô trabalhando com toda a minha equipe, o Daniel Barbosa tá aqui, o Baixinho tá aqui, o Rui tá ali, e eu quero saber de você, mas você sabe qual o hino que você tem que cantar hoje? Você sabe qual o hino que você tem que cantar hoje? Eu trouxe aqui um camarada que entende tudo de hino. Qual é o hino que tem que cantar hoje, Chão? É o hino do Brasil. É o hino de onde? Hã? O hino do brasileiro, o hino do Brasil. Hã? Pelo amor de Deus. O hino do Brasil, minha gente. É o hino do Brasil, Baixinho? É o hino do Brasil, Baixinho? Hein? Não? É o hino do Brasil, Daniel Barbosa? Não? É o hino do Brasil, Rui Mendes? Não. Qual é o hino que se canta hoje? Hoje é feriado de... Não, vem cá. Já que tu tá dizendo que não é, então vem cá. Hoje é feriado por quê? É feriado por quê? Aqui, ó, na câmera do Barbosa. Foca aqui, Barbosa, na cara do Baixinho. É feriado de quê hoje? Moura, vilho, desembucha. É feriado de quê hoje? Ah, meu amigo, hoje o hino que se canta é o hino do Amazonas. É, vamos lá, você que é... Tem que ser... Pra cá, pra cá. Coração no peito. Aqui, ó. Nas paragens da história, o passado Cesse a boca. É de guerras, pesar e alegria É vitória chegando Sobre as asas... Ah, meu amigo, tira aí, minha gente. Vamos começar. Vai pra lá, Xel. Vai pra lá, Xel. Minha gente, esse daqui é o Xel, cinegrafista do Vanderlei Modesto. Aquele cara que foca no sapato dele, tá certo? Gente, boa. É por isso que ele tá trabalhando hoje. Não sabe nem que feriado é, qual é o hino que se cantava. Olha só, nessa edição você vai ver que o consumidor Precisa ficar cada vez mais atento Na hora de realizar pagamentos em casas lotéricas. Um homem foi vítima de um golpe em Manaus. O atendente não deu baixa no pagamento da conta no sistema E a vítima ficou no prejuízo. Resultado, teve que pagar duas vezes uma conta Que era só uma parcela. Que situação, né? Você vai ver também que um vendedor ambulante foi morto a facadas Com companheiros de trabalho no centro da cidade Um desentendimento pode ter sido aí a causa desse crime E olha só, você sabia que houve uma diminuição No número de adolescentes apreendidos em Manaus? Pois é, isso em comparação ao ano passado Só que, minha gente, esse mesmo número continua alto É, minha gente, não há, não tem como, né? Infelizmente não tem como Os nossos jovens cada vez estão mais aliciados por essas facções criminosas Isso tudo e muito mais a partir de agora no meu No seu programa na mira de feriado É, meu povo Feriou por aqui, né? Só que a gente tá trabalhando Porque a gente não estudou mais, né? Tá certo, é desse jeito Tô brincando, minha gente Olha só, um vendedor ambulante foi morto a facadas Por companheiros de trabalho no centro da capital É, um desentendimento aí, segundo informações Pode ter sido a causa do crime Na tela, dona Mira Davi Alves, de 24 anos, trabalhava vendendo pomadas Quando, na manhã dessa quarta-feira Se desentendeu com outros dois colegas da mesma empresa O conflito esquentou e a dupla desferiu cinco facadas na vítima Que ainda tentou fugir Mas não resistiu aos ferimentos E morreu na calçada das paradas centrais da Praça da Matriz As facadas aconteceram aqui nessa parte da Praça da Matriz Onde a gente pode ver Onde iniciam os rastros de sangue O Davi levantou, ainda conseguiu correr Atravessou ali pro outro lado das paradas E lá onde ele caiu Já quase sem vida E foi socorrido por populares Que alegam que o SAMU Ainda demorou 40 minutos Para chegar e fazer o atendimento Eu vi no momento que eles vinham ali do outro lado Tipo, conversando Aí o cara foi, puxou a faca E foi saqueando Aí eu fui atravessando a rua normal Aí ele veio na minha direção Aí já veio pedindo ajuda Aí eu fui ajudando ele A pista e o meio fio O caminho percorrido pela vítima Até cair sem forças Ficaram tomados pelo sangue As facas utilizadas pelos assassinos Foram recuperadas pela polícia Um dos autores do crime Aluísio dos Santos De 22 anos Foi preso em flagrante É muito superficial Apenas pegamos a ocorrência E vamos conduzir até o primeiro DIP Onde a polícia civil Vai prosseguir com as investigações Para saber o real motivo Dessa desavença O segundo participante Está foragido Minha gente Quando eu falo pra você Que a vida não está valendo mais quase nada É por conta desse tipo de situação Que a gente afirma isso Uma discussão Que gerou uma briga E aí depois Acabou gerando um homicídio Que situação minha gente Olha só Quanto sangue espalhado Isso na frente de crianças Sabe Isso na frente de idosos Na frente de pessoas Que estão com família ali Passando pelo centro da capital O centro da capital Está cada vez mais perigoso O que a gente vê no centro Hoje em dia É gente É usuário de droga Sabe É gente vendendo droga também Né É prostituição Pelo amor de Deus Nós acompanhamos ali O dia a dia Dos policiais da 24ª SICOM E vimos essas situações de perto Ah Luiz Tu está falando sem saber Eu estava lá Meu amigo Não adianta vir com conversa Né O centro da capital Está tomado Por esse tipo de situação É a gente fumando pedra de crack É o camarada cheirando lá cocaína É outro camarada fumando maconha Né É a prostituição Entrando ali naquela Naquela região O que a gente vê hoje De hotéis ali Aquilo não é hotel Para o camarada se hospedar não Ali é hotel Para o camarada ir lá E fazer um croquete O cara vai lá Faz um croquete E vai embora para casa Paga 5 reais Para a dona lá Vai lá Né baixinho Né que é assim Meu Deus Tu sabe Tu sabe a baixinho Olha lá Vai estar te comprometendo Pelo amor de Deus Faca de açougue Meu povo Foi utilizado para matar o camarada Coloca aí Gisele Olha o tamanho da faca Imagine uma facada dessa Entrando no teu bucho É Enche a tela aí Gisele Para a gente mostrar a situação Olha só Para aí Olha o tamanho da faca Que foi utilizada Enche a tela Gisele Né Olha aí A Narita está dizendo Que corta o frango Lá na casa dela Com a faca desse tamanho Baixinho também Diz que só trata o jaraqui dele O assado dele Só com essa faca aí Então minha gente Que situação Eu quero saber de você Que está aí Né assistindo o programa Na Mira Neste momento Realmente isso está acontecendo No centro O que a gente encontra no centro É prostituição É droga É isso É roubo todo dia Liga para mim Que eu quero falar com você No 33073950 Final 51 E final 52 Você que não tiver como ligar Para o telefone fixo Ligue Na verdade não ligue não Mas mande sua denúncia Por WhatsApp 993276649 Eu quero falar com você Eu estou sabendo Que você está de folga Está me assistindo A audiência é muito grande Na tela do TV Em tempo Neste momento Então faz o seguinte Manda mensagem para cá Liga para cá Porque eu quero saber A sua opinião Sobre este caso Né Agora cabe aí também A delegacia de homicídios Saber realmente O real motivo Dessa Dessa situação Né Porque meu amigo É uma discussão Meio estranha Eu acho que foi alguma coisa Não foi só isso não Acho que tem alguma coisa Aí por trás Né Mas eu não sou investigador Não sou policial Né Então a gente aguarda aí As próximas Investigações Que vão dizer O que vão alegar Sobre este caso Mas sabe o que acontece Isso tudo aí É porque um camarada Como esse Nunca apanhou Na vida dele Sabe Olha eu estou tentando Retorcer aqui Não dá baixinho Me ajuda aqui O cara não Nunca apanha Camarada Não apanha O camarada Como esse Quase pegando teu braço Não apanha O camarada Como esse Que se tivesse apanhado Tivesse estudado Tivesse tornado Gente Não saia matando As pessoas por aí Com faca de açougue Meu povo O camarada Pensa que é o Jason Hoje né Camarada É o Halloween Você lembra O Halloween Aquele cara mascarado Que chegava com uma faca Querendo matar os outros Pelo amor de Deus Meu amigo Que situação E olha só Deixa eu dizer uma coisa Para você Você que muitas das vezes Procura aí Caixa lotérica Né Essas casas lotéricas Para pagar o teu jogo Para pagar aí A sua conta de energia Né Para tirar o seu Seu bolso à família Essa situação toda Ah é minha diretora Meu povo O pessoal está ligando O Jason ia entrar Na outra Na outra matéria O povo está ligando Vamos lá Vou atender aqui Com baixinho Só para deixar ele cansado Não vou atender Nas que não se mexe não Alô bom dia Bom dia Meu amigo Você já está no ar Pode falar Bom dia Luiz Luiz Olha Parabéns pelo programa Que você Aniversário de Manaus Hoje Foi a única emissora A tocar o hino De Manaus Parabéns Para você E para sua equipe E o que São os poucos Lembro de Manaus Com vocês Com um trabalho sério Que vocês fazem Mostrando realmente A realidade Quando você encontra O nosso estado A nossa capital Que acabou de mostrar Agora essa cena Lamentável Mas isso aí tudo Sabe o que é isso Luiz Honestamente Isso é falta de segurança É falta do trabalho Os policiais querem trabalhar Prende Prende o bandido hoje De tarde está solto aí Então estão enxugando gelo Os policiais Não tem culpa não De estar arriscando a vida E olha só É difícil A gente que sai para trabalhar De noite Não tem viatura por aí Não tem policiamento Então é o seguinte Parabéns pelo programa Parabéns pelo aniversário De Manaus hoje Não, não, não É triste Mas tem que comemorar Mas não trata as coisas Não também não Uma função e bom trabalho Luiz Obrigado meu amigo Tá certo E olha só Se esse camarada tivesse aqui Eu ia pedir para cantar o hino Porque não é aniversário de Manaus Não ainda É elevação de província Meu povo O pessoal confunde muitas das vezes Mas Manaus vai interar 350 anos ainda Foi a categoria de província Minha diretora é estourada Fez história Não é um fã É mulher É boa essa mulher Tô brincando minha gente Tá aí o hino Tá aí o hino Daqui a pouco Tu vai cantar aqui É tu mesmo Não adianta piscar E pedir que não é contigo É contigo mesmo E olha só minha gente Deixa eu contar uma coisa pra você Eu tava conversando com você aqui Sobre a situação de você Muitas das vezes procurar caixas Caixa lotérica Não é isso que se fala? Casas lotéricas Isso Você que procura Casas lotéricas Pra pagar sua conta Pra tirar ali seu bolso A família Eu não vou falar todos os programas O camarada se beneficia Eu não vou falar Mas você que procura Pagar suas contas Lá pagar seu joguinho Tome cuidado Tome cuidado Isso mesmo É um alerta Que eu tô dando pra você Porque muitas das vezes Tem pessoas de má índole Que estão lhe atendendo Né? Como essa situação Que aconteceu Com uma vítima de golpe Aqui em Manaus E eu vou trazer pra você Agora Na tela do Namira A maior desconfiança De quem paga as contas Em uma loteria Não são as falhas do sistema Com certeza Onde você estiver É muito atento Às vezes Você ainda cai Na cilada Né? É importante Porque muitas vezes Não pode ser Nem a atendente Pode ser até Os administradores A Secretaria Municipal Como o pagamento Não constava no sistema O marido recebia Constantemente Cobranças da empresa Segundo o secretário Do PROCON Manaus Essa é uma reclamação Constante E o que dificulta É que o consumidor Não guarda o comprovante De pagamento Muitos registros E infelizmente São muitos casos Que o consumidor Por exemplo Alega que fez o pagamento A gente acredita Que ele fez Mas Muitas vezes Ele não guardou Ou ele perdeu O comprovante De pagamento Em nota A Caixa Econômica Federal Disse que trabalha firme Com a polícia Em casos de crimes Envolvendo os funcionários E instaura Processos administrativos E disciplinares Para apuração dos casos Quem já passou Por algum tipo de golpe Deve registrar Boletim de ocorrência Na delegacia do consumidor Que fica localizada Na rua Lima Bacuri No centro da cidade Então acorda Manaus Acorda Amazonas Acorda Brasil Pelo amor de Deus Sabe o que eu faço? Vem cá baixinho comigo Eu faço o seguinte Eu venho Pego a minha continha Vou lá no meu aplicativo Foco na minha continha Pago no código de barras E ainda envio para o meu e-mail Comprovante de pagamento Justamente para não cair na mão De bandido Na mão de pessoas Que muitas das vezes Não querem te ajudar não Querem te prejudicar Porque hoje meu amigo Tem um ou dois Que querem te ajudar Nesse mundo aí O resto Quer só O resto Só quer Acabar contigo Então presta atenção Você eu sei Aí você diz Ah Luiz Mas é longe Banco esse negócio todo Eu não sei mexer Nesse negócio de internet Eu não sei mexer Com esse negócio De aplicativo Mas meu amigo Faça um esforço Para aprender Para você não ficar dependente Das pessoas Porque o camarada Quando fica dependente Das pessoas Meu amigo É aí que se aproveitam É aí que se aproveita De você Não é ficar dependente Não é porque é longe Não Mas faça o esforço Tudo que você puder fazer Sozinho Sem ajuda de alguém Faça Se esforce Para você não ficar Na mão das pessoas Porque o que mais tem É a gente querendo Se dar bem em cima dos outros Principalmente Pessoa mal informada Entendeu? Então faça o seguinte Pegue Estale o aplicativozinho Pague as suas contas No aplicativo Não precisa nem sair de casa Meu povo Pega o código de barra Anota lá Pegou Entendeu? Envia para o e-mail Envia para alguém Envia para o filho Para a mãe Para o titio Para o cachorro Mas guarde também O seu comprovante de pagamento Para você não ficar Na mão das pessoas Né? E eu espero realmente Que esse tipo de caso Não possa mais voltar a acontecer Porque a gente percebe Que se a pessoa Está indo lá Está indo lá Na casa lotérica É porque ela precisa De ajuda Para fazer o pagamento dela Né? Aí a pessoa faz isso Com a vítima Com uma mulher Com um senhor de idade Que mais tem aí É idoso Sendo enganado Por essas pessoas Né? Tem gente aí Meu amigo Tem neto Que só lembra do avô Quando o avô Vai tirar a aposentadoria dele É? Ah vovô Eu vim aqui hoje Uma conta duas vezes Liga pra cá Manda sua mensagem Quero falar com você O programa é feito por mim Mas principalmente por você Tá certo? E olha só Ontem Uma madeireira Que explorava de forma irregular A floresta amazônica Foi embargada Por órgãos ambientais No sul do Amazonas A empresa também A empresa ainda foi multada Em mais de Dois milhões e meio De reais Eu nunca vi esse dinheiro Meu povo Valdir Adriano Na tela do Namira Conta isso pra gente Do alto Dá para se ter noção Do tamanho da área desmatada Esse clarão Visto de cima É onde funciona A real madeireira Que explorava de forma irregular A floresta amazônica O lugar que fica No distrito Realidade Em Humaitá No interior do Amazonas Foi alvo de uma ação Integrada De órgãos ambientais Pelo menos 830 toras de madeira Foram encontradas No pátio da madeireira Nenhuma delas Possuía documento De origem florestal Que é exigido Para empresas desse tipo Além dessa apreensão As equipes Também localizaram Fornos Para produção De carvão vegetal Eles também Não tinham licença Para operar A madeireira Foi embargada Por descumprimento De cinco condicionantes Da licença de operação Ela também Foi multada Em dois milhões E seiscentos mil reais A ação faz parte Das operações Curuquetê E Verde Brasil Que reforçam O combate Ao desmatamento ilegal E queimadas No sul do Amazonas Que situação, gente Isso aí É um dos casos Que nós tivemos acesso Quantas outras empresas Quantas outras madeireiras Não fazem esse tipo De trabalho ilegal Aqui no Amazonas E a gente não tem acesso O que mais a gente vê O Amazonas é muito extenso Meu povo É muita terra É muita terra Para você estar ali Acompanhando O que está se passando O que não está se passando Essa é uma das poucas Mas dois milhões E meio de reais É o que vai doer Né, meu amigo? Eu nunca vi Nesse dinheiro Pelo amor de Deus Eu espero que Isso possa ser Mais fiscalizado Que o trabalho Possa ser Mais intenso Para que a gente Não possa Cada vez mais Ter esse tipo De desmatamento Que prejudica O nosso Amazonas Tá certo? Eu vou para o intervalo Daqui a pouco eu volto Eu não saio daí não Música Transcrição e Legendas Pedro Negri